Eu Vim aqui pra lhe dizer Eu Vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros A cultura racional Lendo os livros A cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Eu Vim aqui pra lhe dizer Eu Vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros Da cultura racional Que neve-bissau, Moçambique e Angola Que neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Que neve-bissau, Moçambique e Angola Que neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Que neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Que neve-bissau, Moçambique e Angola Eu Vim aqui pra lhe dizer Eu Vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros Da cultura racional Que neve-bissau, Moçambique e Angola Que neve-bissau, Moçambique e Angola Eu Vim aqui pra lhe dizer Eu Vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax, numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Que neve-bissau, Moçambique e Angola Que neve-bissau, Moçambique e Angola Que neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa relax, numa tranquila, numa boa Que neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Que neve-bissau, Moçambique e Angola Tchau, tchau